É o prega das novinhas, misturado com a rochadeira Pipoca CDs, o moral de Camacã Portão Zip e Sol, o moral dos baridões Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Chegou o verão, calor de quarenta graus As meninas se bronzeando de biquíni, fio dental E nós tá como, tipo Don Juan Escondendo a maldade nos pelados do raibã Mas quando toca o sino, ela sabe quem é Mas quem é esse boy? É o cara do picolé E aí mulheres, hoje faz de que? Ela não curte frutos limpos, porque só curte besteira Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Chegou o verão, calor de quarenta graus As meninas se bronzeando de biquíni, fio dental E nós tá como, tipo Don Juan Escondendo a maldade nos pelados do raibã Mas quando toca o sino, ela sabe quem é Mas quem é esse boy, é o cara do picolé E aí mulheres, hoje faz de que? Ela não curte frutos limpos, porque só curte besteira Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Música